Se você acabou de fazer a formatação do seu computador ou notebook e quer fazer a instalação dos drivers de forma manual para ter os drivers mais recentes possíveis, eu vou te ensinar nesse vídeo como você vai fazer isso. Eu sou o Leo do Infovídeo e vem comigo que eu vou te mostrar todos os detalhes. Eu acabei de formatar o meu computador, então eu preciso fazer a instalação dos drivers aqui. O Windows faz isso de forma automática, mas eu gosto de fazer de forma manual, principalmente o driver da placa de vídeo. Para eu fazer o download dos drivers da placa-mãe, eu posso olhar diretamente nela. Essa placa-mãe aqui é uma placa-mãe da ASUS e o modelo dela é o Prime H610MA-D4. Dá para a gente conferir aqui. Normalmente o modelo vai estar aqui, às vezes aqui do lado e às vezes embaixo da placa de vídeo. Se o seu computador não for aberto assim, você não precisa abrir para saber qual o modelo da sua placa-mãe. Eu vou te mostrar de uma forma bem simples como faz para você descobrir o modelo dela. A gente entra aqui no Google e pode pesquisar por CPU-Z. Nesse primeiro link aqui, eu vou deixar o link também na descrição do vídeo para ficar mais fácil, mas a gente entra nesse primeiro link. Nessa página a gente desce um pouquinho e vem nessa opção aqui, Setup English. Clica em Download Now. Ele já fez o download aqui para mim, vou clicar em Abrir. Nessa tela eu coloco em Sim. Depois eu venho aqui, Aceito, clico em Next, Next, Next. Isso aqui é opcional, você pode criar um atalho na área de trabalho ou não. Isso aqui tanto faz. Clique em Next, Instala. Isso aqui você desmarca, que é só um arquivo de texto. Isso aqui é para ele abrir o arquivo. Eu desmarco ali e clico em Finish. Agora aqui na área de trabalho, eu já tenho o meu atalho do CPU-Z. Eu vou clicar duas vezes nele. Depois eu clico aqui em Sim. E nessa primeira aba, eu tenho o modelo do meu processador, que é um Core 5-13400F. Na segunda aba, que é Mainboard, eu tenho a marca e o modelo da minha placa-mãe. Então aqui eu tenho uma Asus, modelo Prime H610MA-D4. Então aqui eu já descobri o modelo da minha placa-mãe. Com esse modelo, eu posso ir no Google e puxar os drivers. Então eu vou te mostrar isso aqui primeiro, depois eu te mostro como eu descobri o modelo da placa de vídeo. Então agora no Google, eu vou digitar o modelo Asus H610MA-D4. Normalmente o primeiro link é o certo. Então aqui eu posso conferir que é a Prime H610MA-D4. Vou entrar aqui. Eu estou te mostrando a Asus, mas o princípio é o mesmo para as outras marcas. Vai mudar um pouquinho a posição aqui no site. Vou clicar aqui em aceitar os cookies. Então muda um pouquinho aqui o site, mas o princípio é o mesmo. Eu vou procurar pela aba suporte. E aqui em suporte, eu tenho a opção de drivers. Então eu clico aqui em drivers. Mais abaixo aqui, eu escolho o sistema operacional. No meu caso é o Windows 11 64-bit. Eu posso escolher também o Windows 10 64, mas no meu caso é o Windows 11. E aqui eu tenho todos os drivers. Tenho o driver de LAN, chipset, áudio, VGA. No caso do VGA, a VGA é a placa de vídeo. Esse computador aqui, eu tenho uma placa de vídeo. A placa de vídeo é essa aqui. Então eu não preciso baixar o VGA. Descendo um pouco mais aqui, eu tenho utilidades. São alguns aplicativos, alguns programas. Isso aqui é opcional. O SATA eu não costumo baixar. Esse aqui é um aplicativo também. Então você baixa o que você quiser aqui, o que fizer mais sentido para você. No meu caso aqui, eu vou baixar o chipset, LAN, áudio e só por enquanto. Então eu vou pegar aqui, esse aqui que é o driver de rede. Vou clicar aqui em download. Depois eu vou baixar os outros, tá? Vou te mostrar só um por enquanto. Vou clicar em download. Ele já está fazendo o download aqui para mim. Eu vou clicar nessa pastinha para ver o local do arquivo. Dá para ver aqui que ele está compactado. Tem um zíper aqui na pastinha. Então eu vou descompactar. Eu vou abrir. Vou copiar todos esses arquivos. Dão o CTRL A. Copio todos esses arquivos para uma pasta aqui fora. Posso colocar qualquer nome aqui. Nem vou nomear, só para te mostrar como é. Abro a pasta e colo aqui dentro. Outra forma mais fácil é baixar o InRar. Vou até baixar o InRar aqui para te mostrar de uma vez. Você vai lá no Google, digita o InRar e baixa esse primeiro aqui. Vou clicar aqui em baixar o InRar. Depois aqui em baixar o InRar. E ele já fez o download aqui para mim. Não precisa clicar em nada daquelas coisas que apareceu aqui. Já vem aqui e clica em abrir. Ele vai aparecer essa janelinha. Clique em sim. Instalar. InRar. Ok. Concluído. Agora eu vou voltar naquela pasta de download. Ih, nada aconteceu. Eu vou clicar com o botão direito nessa pastinha que tem o Zipper. Eu venho até a opção Propriedades. Aqui nessa opção eu venho em Alterar. E escolho o InRar. E clico em Definir como padrão. Pronto. Agora eu clico em Aplicar. E dou um OK. Agora já mudou o desenho dele aqui, tá vendo? Agora eu clico com o botão direito. E depois venho na opção WinRar. E extrair para... Com o nome da pasta. Aí eu clico aqui. E ele já vai criar uma pasta para mim com os arquivos extraídos. É bem mais fácil assim. Agora eu abro essa pasta. E venho aqui e procuro o arquivo executável. Que é esse aqui, ó. Asus Setup. Vou clicar duas vezes nele. Clico em Sim. E deixo ele fazer a instalação. Outra forma de fazer a instalação de driver. A gente clica com o botão direito aqui. No menu Iniciar. Vem até a opção Gerenciador de Dispositivos. E aqui dá para a gente ver que faltam alguns drivers para ser instalados. Então eu venho aqui. Eu baixei o driver de rede. Então eu vou procurar aqui por driver de rede. É esse primeiro aqui, ó. Adaptadores de rede. Vou escolher aqui o Realtek. Que é a minha placa de rede. Clico com o botão direito. Atualizar driver. Eu venho aqui em Procurar driver no meu computador. Escolho a pasta onde estão meus drivers. Ela está aqui na pasta Download. Aí eu escolho a pasta e dou um OK. E depois eu clico em Avançar. Agora ele vai ver qual é o melhor driver. Se é o que está instalado ou é o que eu estou escolhendo. E aqui ele disse que o que está instalado já é o melhor. Então eu não preciso mexer em mais nada aqui. Então você pode fazer isso com todos os drivers. Eu vou baixar o driver de áudio aqui. Alguns vêm compactados e alguns já vêm no arquivo executável. Se for compactado, você usa o WinRAR aqui para descompactar. Se for um arquivo executável, é só executar. Vou clicar aqui duas vezes no driver de áudio. Vou procurar por Setup. Vou fazer a instalação. Clique em Sim. E agora é só seguir o passo a passo aqui da instalação. Clique em Avançar. Alguns drivers só funcionam após reiniciar o computador. Aqui ele está até perguntando se eu quero reiniciar. Eu não vou reiniciar agora. Vou deixar para reiniciar uma vez só depois que eu instalar tudo. Então eu coloco não. Vou concluir. Então se o seu som não estiver funcionando, você tem que instalar o driver e reiniciar o computador para que ele funcione. Então aqui eu te mostrei como baixar os drivers da placa-mãe. Agora eu vou te mostrar como faz para identificar a placa de vídeo. Aqui no CPU-Z tem a aba da memória e também tem a aba do Graphics. Aqui a gente encontra o modelo da placa de vídeo. Então aqui no meu caso se trata de uma GeForce GTX 1050 Ti. Vou pegar esse modelo e vou pesquisar no Google. O princípio é o mesmo da placa-mãe. Agora eu vou digitar aqui GTX 1050 Ti Driver. Vou entrar nesse primeiro aqui. Eu posso rejeitar todos os cookies ou aceitar, tanto faz. E aqui eu vou fazer uma pesquisa agora. Eu já estou no site oficial da NVIDIA e vou fazer uma pesquisa manual. Eu vou digitar a categoria do produto. É uma GeForce. Aqui eu escolho o modelo. É uma GTX da série 10. Então no caso aqui é de PC e aqui é de notebook. Não é série 10 de PC. Agora eu escolho aqui o modelo da minha placa de vídeo. 1050 Ti. O sistema operacional. Windows 11. Em português. Encontrar. Aqui ele vai buscar o driver para mim. O driver é compatível com o Windows 10 e o Windows 11. E aqui ele me dá duas opções. Tem o GeForce Game Red. E tem o NVIDIA Studio. Aqui ele explica que ele dá prioridade para os games. E esse de baixo ele prioriza estabilidade e qualidade para workflows criativos. Incluindo edição de vídeo, animação, fotografia. Então você escolhe o que você achar melhor. Eu vou baixar aqui o Game Ready. Vou clicar em visualizar. E agora eu clico em download. Ele já está fazendo o download aqui para mim. Eu vou clicar aqui em salvar como. E vou salvar na pasta downloads. Vou clicar em salvar. Agora é só aguardar a conclusão do download. Para eu fazer a instalação. Concluiu o download. Eu vou clicar na pastinha. Ele vai abrir a pasta aqui para mim. E esse arquivo ele já é um executável. Está vendo aqui na frente? Aplicativo. E aqui é arquivo zip. Quando é zip. Quando tem esse desenho aqui. Você tem que descompactar. E quando é assim basta clicar duas vezes. Então eu vou clicar duas vezes. Clico em sim. Aqui eu dou ok. É o local de instalação do programa. Aqui a gente escolhe se quer o driver de vídeo. E o GeForce Experience. Ou só o driver de vídeo. Tanto faz. Eu vou colocar ele completo aqui. Concordar e continuar. A personalizada. Você pode escolher o local da instalação. E escolher os componentes a serem instalados. Pode colocar nessa expressa mesmo. Clica em avançar. Agora é só aguardar a instalação. Essa parte demora um pouquinho mesmo. É normal que a tela pisque. A minha já piscou aqui. Então nesse vídeo eu te mostrei. Como identificar a sua placa mãe. E também a placa de vídeo. Fazer o download dos drivers. No site oficial. Fazer a instalação manual dos drivers. Se eu esqueci de comentar alguma coisa aqui. Pode deixar nos comentários. Se tiver alguma dúvida. Também deixa nos comentários. Espero que esse vídeo tenha te ajudado. Se te ajudou. Curta o vídeo. Se inscreva aqui no canal. Que isso me ajuda bastante. Eu sou o Leo do InfoVídeo. Vou ficando por aqui. Até o próximo vídeo. Valeu.